Esse jeito não dá, essa maluca só quer confusão Me pegou de orelha, zero bar, ficou surtado e morreu meu peão Tiração, tiração Ô vira, deixa o palá, vamos pro baile da Sabrina Moraes naquele pique A fiel meteu o pé, eu tive que dar o troco Terminei com a minha mulher, hoje eu vou meter o louco De copão na mão, aliança no bolso Hoje eu vou pro baile porque namora caos De copão na mão, aliança no bolso Hoje é baile da Sabrina porque namora caos De copão na mão, aliança no bolso Hoje é baile da Sabrina porque namora caos Não quero saber de ex, todo dia na minha bota É baile da Sabrina e o bailão começa agora Quem namora, não cola, quem namora, não cola É festa dos solteiros, tá casado, vem embora Quem namora, não cola, quem namora, não cola É baile da Sabrina e o bailão começa agora O baile tá gostoso, o baile tá demais Quem tá tocando é a Sabrina Moraes Modinho Desculpa pai, desculpa mãe Hoje eu vou sapo, sou sapo, sou sapo, chefe Já te falei desse jeito não dá Essa maluca só pega confusão Me pegou de orelha, zero pá Ficou surtado e morreu meu peão Tiração, tiração Ô vida, deixa o palá, mano Vamos pro baile da Sabrina Moraes naquele pique A fiel meteu o pé Eu tive que dar o troco Terminei com a minha mulher Hoje eu vou meter o louco De copão na mão, aliança no bolso Hoje eu vou pro baile porque namora caos De copão na mão, aliança no bolso Hoje é baile da Sabrina porque namora caos Não quero saber de ex, todo dia na minha bota É baile da Sabrina e o bailão começa agora Quem namora não cola, quem namora não cola É festa dos solteiros, tá casado, vai embora Quem namora não cola, quem namora não cola É baile da Sabrina e o bailão começa agora Começa agora O mali tá gostoso O baile tá demais Quem tá tocando é a Sabrina Moraes Só Modinho Desculpa pai Desculpa pai Desculpa mãe Hoje eu vou só Puxa 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 Namora com a Rússia, de copão na mão Aliança e da Sabina porque